Preste atenção nos detalhes, ele nunca vai te decepcionar. Preste atenção quando o ciúme é possessivo, quando fica irritado com qualquer coisa, quando qualquer pessoa se aproxima de você e conversa com você. Preste atenção aos detalhes quando não permite, não quer que você converse com sua própria família, quando quer te privar de conversar e ter amizade com suas amigas. Quando faz pouco caso das suas conquistas, ridiculariza a sua opinião e seu gosto. Quando faz você se sentir culpada pelas reações agressivas dele. Isso são grandes indícios de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, de um homem narcisista. Abra os teus olhos, procure ajuda e foge dessa relação. Ninguém nunca morreu de amor, até mesmo porque o amor não machuca, mas a ausência dele sim. Pense nisso.